Aqui é o João Pedro Agora vai gravar O jogo de bicicleta E ser minha Caramba, eu vou tentar Uma renda hora aqui Não sei qual que é Ah, é Nerf Ainda vai ficar atirando Ó, eu tô com essa arminha aqui Aí Eu vou atirar no Vitor Aí, peraí Vem, teu filho Não atira Não atira Dá essa câmera E dá E dá essa câmera Fica quieto Esse X-D Nerf A minha arma é de verdade Vem pra cá Senão eu vou atirar Vem Vem pra cá Vem pra cá Com a mão pra cima Tira essa arma da mão Não joga Senão dá um tiro na sua cabeça, moleque Aô, bandido Filha da puta O que você estava fazendo aqui? Eu estava Pegando galinha pra matar Você estava o quê? Pegando galinha pra matar Pra comer Não, você quis matar A La Casa de Papel Então, você vai se ver comigo Não No próximo episódio Não, solta a arma Não Solta Não Não vale bater Toma Vai ver essa arma Agora Quê? Agora soltei a arma É bom mesmo Fica parado Vai pra ali Oi, tio Oi, tio Oi 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 Oi, meu Isso Tchau, Matador Ótimo Vem pra cá Vem Vem Tchau Amor Amor, eu vou tirar você Fala não Já era